Rapaziada, vocês sabem que os cagadores de regra, eles estão em todo lugar, mas na França o negócio ficou louco. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que o governo francês impôs para os gamers de lá. Mano, é simplesmente um absurdo. Se essa moda pega, vai ficar aqui ó. Governo francês proíbe o uso de termos gamers em inglês para preservar idioma francês, pai. O que isso quer dizer? Mano, os caras estão ficando loucos, pai. Os caras querem que a gente não fale, eles lá, né, querem que eles não falem streamer, pro player, gamer, exite. Palavras comuns que são do dialeto normal da vida de um gamer. Só que, você que é novo no canal, já se inscreve aqui agora, deixa o seu like pra dar essa força, não se esquece não. E coisas que são normais, os caras querem obrigar a população gamer a não falar mais isso. Por quê? Pra preservar o dialeto francês. Beleza, né, os americanos, eles popularizaram o videogame no mundo. E, naturalmente, eles conquistaram esse espaço, né. É gamer, né, aqui no Brasil é jogador, sabe. Tipo, pra nós a gente não fala, por exemplo, joystick. Ninguém fala joystick aqui no Brasil. É um bagulho meio tosco, joystick, falar joystick. É mais americano. Ah, pega o joystick, né, tipo, não, pega o controle aí, tá ligado? Então, tem muita coisa que fluiu naturalmente na vida gamer, né. E não foi as pessoas, ah, exite, a gente fala a saída ali, tá ligado? Então, tipo, a França quer proibir isso. Eu vou deixar a matéria na descrição, né, mas só pra ressaltar aqui. E o governo francês, ele tá proibindo aqui a galera de falar, né. E, mais abaixo aqui, ó. De acordo com as últimas informações, autoridades francesas levam a cabo as novas investidas nessa segunda-feira. De forma de preservar a pureza do idioma do país. Opa! Uma forma de preservar a pureza do idioma do país. O objetivo agora é que as pessoas deixem de usar os termos em inglês, né. E, cara, isso é um absurdo, mano. Simplesmente é um absurdo, né. E aí, como... E ainda... Detalhe! Eles ainda tão ditando como que você tem que falar agora. Olha a loucura disso, mano. Ó, aí, por exemplo, ó. Eles ditam aqui, ó. Por exemplo, é... Não se diz mais pro player, né. Passa a ser... Joer... Como é que é? Joer... Joer... Profissional. Agora eu não sou um pro player, eu sou um joer profissional. Não, né. Por sua vez, é... Outros termos aqui, ó. É... Tem aqui também, aqui, ó. Streamer. Streamer agora não vai se chamar mais streamer. Vai se chamar... Joer... Animator... Em direct. Mano, meu francês é lindo, pai. E aí você fala... Caramba, mano. Além do governo de lá não querer que você fale coisas normais que você fala. Eles ainda tão cagando regras, dizendo como você tem que falar, mano. Ser gamer na França... Colecionador, mas isso aí é relevante. Eu vou falar do jeito que eu quero. Errado. Por quê? Porque tá vindo do governo. E o governo, ele tá impondo regras. E você vai ter que obedecer essas regras. Ah, colecionador, como assim? Youtubers são os caras mais influenciadores no mundo dos videogames. E os youtubers, a partir de agora, eles vão ter que começar a falar dessa maneira, né. Eu não sei ainda, a matéria é um pouco extensa, eu não sei se ela tem multas pra quem começar a propagar esse tipo de nomes, né, americanos em território francês aí. Mas eu acredito assim o quê? Por exemplo, eles não querem que você fale. E tipo, já virou uma regra. E aí eu vou colocar aqui, ó. As mudanças... Mano, o bagulho é sério. As mudanças foram publicadas no diário oficial do governo. E passam, então, a ser obrigatórias para os funcionários do Estado da França, mano. Olha que bagulho louco, mano. Então, eu falo pra vocês. Cara, já pensou se essa moda chega aqui? Apesar que brasileiro já inventou muito mais bordão, muito mais nome de efeito que os americanos, né. Mas eu queria saber a sua opinião, mano. É um negócio sério isso aí, né. E outra, se eles estão cagando regra com videogame lá na França, imagina as outras prioridades que o país tem, né. Acho que tanta coisa pro governo se preocupar. Acho que a última coisa que eles deveriam se preocupar é com o dialeto da população. Galera, veja os últimos vídeos do canal do colecionador. Deixa a sua opinião. Sete horas da noite tem mais vídeo aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E que Deus dê saúde a todos. Uhul! Uhul! Um forte abraço. 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 Obrigado.